Bom, hoje é o dia nacional do doador de órgãos e a gente veio conversar com o Tiago Chaves, enfermeiro, que participa desse setor aqui no Hospital São Vicente de Paulo. Tiago, como é que funciona? Para quem quer doar órgãos, como é que é o procedimento aqui no Hospital Maternidade São Vicente de Paulo? Então, bom dia, bom dia a todos. Hoje, dia 27 de setembro, dia nacional do doador, dia nacional da doação de órgãos. Esse mês de setembro é o setembro verde, que a gente chama. É um mês de alusão à doação de órgãos para incentivar mais pessoas, mais famílias a se fazerem crentes e doadores de órgãos, no caso, certo? Aqui no Hospital São Vicente, nós temos a CIDOT, assim como os outros hospitais, que é uma comissão intra-hospitalar de doação de órgãos e tecidos. Quem faz parte dessa comissão? Tem o doutor Thales Aníbal, que é o médico, eu, enfermeiro, Noese, que é a psicóloga e Socorro, que é do serviço social, certo? Como é que a gente trabalha? Aqui no hospital, os pacientes que venham a entrar em morte encefálica, O que é que é isso? O cérebro do paciente vem a falecer. Pacientes que tenham TCE, AVC hemorrágico, AVC isquêmico, que infelizmente não têm uma boa resposta ao tratamento. É diagnosticada a morte encefálica? Como é que é feito isso? São dois testes clínicos, está certo? São várias avaliações dentro desses testes clínicos e um exame complementar, que é um exame de imagem, para realmente confirmar o óbito, para realmente confirmar que o cérebro não funciona mais, só que o que está funcionando é o coração. Se diagnosticando a morte encefálica, aí a gente conversa com os familiares e oferta a possibilidade da doação, que é um ato nobre, você doar sem saber quem é que vai receber os órgãos do seu familiar. Os familiares concordando com a doação, aí sim, a gente começa uma busca incessante, juntamente com a central, que é a central em Fortaleza, para saber quem são os primeiros da fila. Primeiros de coração, receptores de coração, receptores de fígado, de luz, de córneas, e por aí vai. Inclusive, um doador, ele salva várias vidas, né? Ou seja, Tiago, mesmo a pessoa, por exemplo, ela dizendo que é um doador de órgão, ou ela declarando que é um doador de órgão, tem que haver a anuência, a permissão da família, para que haja realmente essa questão da captação dos órgãos, é isso? Tem, tem sim. Antigamente, tinha uma lei que nós, quando íamos fazer a identidade, o RG, nós já dizíamos se era um doador de órgão ou não. Isso não funciona mais. O que a gente tem para fazer é o seguinte, é explicar para o familiar o nosso desejo de doar. Isso em vida, logicamente. Se você disse à sua família que você quer ser doador, sim, algum dia você venha ter algum TCE, alguma morte cerebral, no caso, decorrente do TCE ou de algum AVC, enfim, o familiar já vai ficar sabendo que você é a favor da doação. No momento da entrevista familiar, que é onde a CIDOT, o AOP, os enfermeiros, os médicos, chegam para conversar com a família, eles já vão saber que você era doador e já vai ser favorável à doação. Dessa forma, assinam-se alguns documentos, que é um protocolo muito sério, está certo? Assinam-se alguns documentos, e daí as equipes já vêm de Fortaleza para poder fazer essa captação. Esses órgãos vão para Fortaleza, que é onde fica a central, e de lá eles fazem a descentralização e seguem a questão da fila, para ver quem está no ranking, que a gente chama. Quem é o primeiro do ranking e questão de compatibilidade com os órgãos. Existe algum órgão que, por exemplo, que pode ser feito tudo por equipe aqui da região do Caribe, ou tudo tem que vir de Fortaleza, o calconex tem que vir de Fortaleza? Veja só, quanto à questão de captação, nós temos uma equipe captadora de córneas, certo? Nós temos aqui o banco de óleo do Cariri, que é o IBOC. Hoje a gente já faz a captação de córneas aqui e manda para Fortaleza. Mas ainda as captações de coração, fígado, vinhos, pulmão, as equipes de Fortaleza têm que vir para captar e levar os órgãos. Isso tem que ser numa situação rápida, né? Ou seja, existe um tempo para poder fazer todo esse processo, hein, Thiago? Isso, justamente. Cada órgão tem seu tempo, tá certo? O menor tempo é o tempo do coração. Tanto que quando tem doador que vai ter doação de coração e o restante dos órgãos, vem duas aeronaves, porque a primeira sai só com o coração e a outra aeronave sai com o restante dos órgãos. Daí a importância de que haja essa conversa entre a família, né? Até para poder agilizar todo o processo, havendo a necessidade, é importante que as pessoas, que a família já saiba realmente o que está acontecendo, né, Thiago? Isso, com certeza. É imprescindível que nós, que somos favoráveis à doação, a gente converse com a família e deixe bem claro o nosso posicionamento. Porque, assim, um ato tão nobre de doação, infelizmente aqui, a gente ainda tem muito negativo, tá certo? Não só Cariri, mas Ceará. Nós somos campeões em transplantes, mas, ao mesmo tempo, nós temos muitas famílias ainda que negam um ato tão nobre. Como é que é a situação aqui? Aqui costuma ter muitas doações, aqui no Hospital São Vicente? Aqui no Hospital São Vicente, nem tanto. Por quê? Nós não somos referência para a TCE, né, que é o trauma crânio encefálico, e a questão do AVC. É mais, são outros hospitais da região que são referência, na realidade. Mas aqui, vez ou outra, a gente tem sim um caso, já tivemos alguns casos aqui e conseguimos fazer a captação e mandar os órgãos para serem direcionados para quem estava precisando. Aconteceu? Dado Miséria. Miséria.com.br Seu portal de notícias.